Olá, você assiste a partir de agora a reunião da Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa. Confira mais informações sobre a pauta da reunião no portal do Parlamento Gaúcho, em agenda das comissões. Você pode acompanhar as notícias sobre as atividades do Legislativo em nossos portais e redes sociais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto